E na Bahia, no Barradão, a torcida do Botafogo levou a imagem de Nossa Senhora que acompanhou o time nas duas vitórias seguidas no Brasileirão. Mas não adiantou. Olha o passe do Vampeta. Não, não, não. Olha de novo como passa pelo meio da defesa, entre cinco jogadores e chega limpa para Magnum. Ele mesmo, Magnum, fazer o gol da vitória, do Vitória sobre o Botafogo. Os cariocas poderiam ter empadado se Chuenke não tivesse perdido o pênalti. Ei, Chuenke. Mas chato mesmo foi o que aconteceu na arquibancada. Vê se dá para acreditar. Ele mirou na torcida do Botafogo. Que bobagem, rapaz. Ninguém do Vitória gostou disso.